Na melhor forma, corredores da terceira idade treinam em ritmo intenso e estão cheios de disposição para a Maratona Cidade do Natal. Com mudanças no ataque, a América realiza últimos ajustes antes da estreia fora de casa na Série D do Campeonato Brasileiro. Todos os detalhes você confere daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já! Bom dia, esporte na área 2 de maio e vamos às principais notícias do futebol potigual. Hoje tem pré-copa, autos e ABC na briga pela vaga da Copa do Nordeste. Primeiro jogo fora, depois o ABC reencontra a equipe do Piauí no Frasqueirão. Tem brasileiro também, América e Santa Cruz se preparam para a estreia na Série D. Já já a gente conversa com o goleiro do tricolor de Natal, Camilo. E você fica ligado conosco no Facebook da TV Ponta Negra. Estamos aqui de olho também interagindo. No próximo dia 19 acontece a Maratona Cidade do Natal. Nossa equipe acompanhou o treino de dois atletas que não faltam nem um dia às atividades. Eles são disciplinados, focados e têm mais de 60 anos. Segredo? Conta aí seu Tancredo e Belchior. Falou em disposição? É com essa dupla. Aqui não tem tempo ruim. Todo dia é dia de treino. Eu treino todos os dias e estou tranquilo. No dia da Maratona eu faço o meu percurso tranquilo. Agora dentro do meu ritmo, né? Não estou competindo com ninguém. Estou competindo comigo mesmo. Aos 72 anos, Belchior está hoje na sua melhor forma. Professor universitário e aposentado, as dores eram constantes antes de conhecer a corrida. E foi por indicação médica que começou a praticar o esporte e se surpreendeu com os resultados. Dorou tudo. As rares deixaram de incomodar, durmo melhor, mais disposição. Estou jovem. Vale a pena aí a corrida? Vale a pena. Eu recomendo para todo mundo. Não tem idade. A idade é só de começar. Há seis meses a sua vida é outra. Virou um verdadeiro atleta. E agora está se preparando para encarar a primeira competição. Vai correr os cinco quilômetros na Maratona Cidade do Natal. Quem também vai participar desta competição é o Tancredo, de 62 anos e que já é um veterano no esporte. Ele corre brincando uma maratona inteira e tem experiência até mesmo fora do país. Muitas coisas são diferentes no Chile. O clima, a altimetria, plano, né? Diferentemente do Rio de Janeiro, quente e muitas ladeiras. Está o comando aqui também, né? Aí o ano seguinte vim correr a... Sim, aí fui para o desafio de correr a Maratona de Atenas na Grécia. E realmente foi assim, eu resolvi. Eu fiz a do Chile e comecei a pensar nessa hipótese. Até porque é maratona histórica, né? De lá surgiu a maratona. Você sai da cidade de Maratona, né? Até Atenas na Grécia, né? É o percurso que o soldado grego fez na época. Todo mundo sabe na história. Foi bem. Fui, foi muito bom também. Entretanto, não foi tão bom quanto foi a do Chile. Mas, cumpri, fiz a maratona. Os objetivos dentro da maratona são diferentes. Para estes dois competidores. Mas o desejo é o mesmo. Superar os limites e concluir toda a prova. Temos que ter muito cuidado também com a idade deles. Mas são pessoas também muito jovens, né? Na cabeça, no comportamento. E aí a gente tem que fazer um trabalho periódico. A gente faz uma triagem com avaliação física. E dentro disso avaliamos e colocamos muito trabalho de potência. Muito trabalho para melhorar todas as partes motoras dele. Trabalhando o desenvolvimento periódico com cuidado. Colocando treinamento de força, treinamento de agilidade. Para melhorar as habilidades físicas deles. E assim conseguindo progredir com o trabalho também de prevenção. E além desta competição, o Tancredo já pensa na próxima maratona. Onde vai encarar novos limites. E o Belchior também. Mas a meta dele é aumentar o percurso. E vou fazer e vou chegar e as próximas eu vou aumentar o percurso. O importante é participar e concluir, né? O importante é participar e concluir. Espero que tenha o melhor possível, né? Até porque ainda tem um ou outro esperando. Daqui a um mês, depois dessa, eu vou fazer o desafio do Rio de Janeiro. Que são 63 quilômetros. Onde a gente corre 21 no sábado e 42 no domingo. Por que eu vou fazer esse desafio? Porque no dia 23 de junho, que é o dia dos 42 quilômetros. E eu completo 63 quilômetros. Eu estarei completando 63 anos de idade. Torcedor, chegou a hora de mostrar quem é craque nos palpites com o aplicativo Bolão da Copa do Nordeste. Baixe agora o aplicativo que vai deixar todos os jogos do Nordeste em 2019 ainda mais emocionantes. Tem tabelas, notícias, ranking de pontuação dos palpiteiros e muita diversão. É muito fácil participar. Baixe aí agora no seu celular o aplicativo Bolão Copa do Nordeste. Você efetua um cadastro e fica por dentro de tudo. Seja um dos tops do Nordeste. Escolha o seu time do coração e fique na torcida por ele. Baixe agora. Bolão Copa do Nordeste. Está disponível para iPhone e Android. Isso aí. E seguinte, estamos falando sobre Copa do Nordeste. Confiança e Sampaio Corrêa abriram o confronto da pré-copa na noite de ontem em Aracaju, no estádio Batistão. As equipes esbarraram nas boas atuações dos goleiros e o placar permaneceu zerado. Já o Campinense largou na frente do Náutico, abrindo o confronto que vale uma vaga na próxima edição do torneio regional. A raposa mostrou poder de reação dentro de casa e arrancou a virada em cima do Tibu por 2 a 1 na noite de ontem em Campina Grande. Estamos vendo aí Marcos Lopes. Vimos aí a desenvoltura do Campinense sobre o Náutico. E aí hoje temos pré-copa sim, Autos e ABC. Marcos Lopes, bom dia. Bom dia. O primeiro confronto aberto para o jogo da volta, o segundo jogo, nos aflitos, o Campinense tem a vantagem do empate. É bom que se diga que nesses dois confrontos, terminando empatado em número de pontos, o primeiro critério de desempate é o maior saldo de gols. O segundo critério, empatado ainda no saldo de gols, vai para as cobranças de pênaltis. Então, esses são os critérios para essa pré-fase. Então, o Campinense sai já com uma vantagem. Veja que o Campinense com dois meses de salários atrasados, uma crise gigantesca, um time muito abaixo do que poderia se esperar do Campinense. De outro lado, o Náutico também, com um time muito fragilizado, não é? Então, é um jogo interessante esse aí, o da volta. E hoje, o ABC faz o primeiro confronto enfrentando a equipe do Autos lá no estádio Lindolfo Monteiro. É um estádio acanhadinho, o ABC conhece, já jogou lá a Copa do Nordeste, ano passado também jogou lá contra esse mesmo Autos. O Ranieri não definiu a equipe, o time ainda está definido na cabeça do treinador, evidentemente, mas ainda não divulgado. Eu acredito que ele não muda o time em relação àquele que começou o jogo aqui contra o Náutico, inclusive com o Anderson Rosa atuando ali na meia, que deu um diferencial à equipe. Começa então, acredito eu, que o Edson está de volta, já deve estar de volta. O Ivan, o Maurício, aí o problema é aqui, esse miolo de zaga com o Maurício e com o Henrique, Jonathan, muito mal, Evandro, minha dúvida, quem vai ali do lado esquerdo, Valdemir na primeira pegada, o Felipe Guedes, fazendo o Felipe Guedes e o Anderson Rosa, lá na frente Anderson, o Rodrigo Rodrigues e o Luan. E nós somos Luan, é. E o Luan, deve ser esse o time do ABC para começar o jogo. Ok, Marcos Lopes, importante essa vantagem no primeiro jogo, hein, para vir... Fazer um resultado que dê uma tranquilidade para o jogo em casa, entendeu? Ok.